Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Neide Dias e estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Desde já eu convido você a se inscrever no canal se você não foi inscrito ainda e também deixar o joinha, o like, se você gostar do conteúdo, é claro, e clicar no sininho para ele notificar você quando eu postar um vídeo novo, tá bom? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma receita muito gostosa, super saborosa, que muita gente costuma servir essa receita em festas e eu já fiz uma vez no aniversário da minha filha e todo mundo gostou, foi super aprovada. A receita é carne louca, serve essa carne com pãozinho e ela é muito gostosa, fica muito saborosa com pão, é praticamente um lanchinho completo, né? A carne e o pão. Então vamos lá conferir nossa receitinha, eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem aí com a sua família, com seus amigos, tá bom? Vamos minha gente fazer esse canal crescer, tá ok? Bora lá para a nossa receita. E aí minha gente, para começar, eu tenho aqui a carne, ó, eu vou estar aqui usando a carne miolo de acente, mas aí você pode estar usando qualquer outra carne, tá bom? Para fazer essa receitinha da carne louca. E não tem segredo, eu vou colocar ela para cozinhar na panela de pressão com os temperos que eu costumo usar aqui em casa, né? Mas se você quiser usar aqueles temperos que vêm do mercado, que já vêm prontinho, né? Aquele que vêm em tablete, aquele outro também vermelhinho, em pó, se você quiser estar usando... Eu não uso essas coisas, sabe? Esses temperinhos de mercado eu não uso. Então, e é temperar, colocar na pressão e esperar ela cozinhar, tá bom? Então, ela veio assim, o pedaço inteiro, aí eu vou dar uma limpada nela, vou tirar um pouco do excesso dessas gordurinhas, vou tirar tudo isso aqui e vou deixar os pedaços grandes assim, porque eu vou ter que desfiar ela depois, Então, não tem necessidade de cortar, não tem tamanho certo, sabe? De cortar os pedacinhos. Pode deixar ela grande mesmo, que fica ótimo também para desfiar. Então, eu tiro toda essa pele que ela tem aqui, ó, que eu chamo de pelanca, eu tiro toda essa pelanca aqui, vou deixar ela mais ou menos assim, limpa. Então, os pedaços ficam até um tamanho assim, ó, tamanho até generoso. Lembrando que eu vou fazer com um quilo, tá? Aqui tem um quilo de carne. Então, depois que eu já dei aqui um prato na carne, né, já tirei toda aquela gordurinha, eu vou colocar os temperos. Vou colocar timichurri. Eu amo esse tempero, ele é maravilhoso. Vou colocar esse tempero também, que ele é alho, cebola e salsa desidratado. Ele também é muito gostosinho. Para você que não quer colocar alho nem cebola, que já... Colocando esse temperinho aqui, já basta. Páprica defumada. E vou colocar também cominho. O sal. Lembrar para vocês que... Acho que vocês costumam ter muito meu sal. Esse sal rosa, né? É o sal do Himalaia. Eu só uso ele, gente. Eu não uso aquele outro sal refinado. Falam que esse é mais saudável, né? Em questão de sódio, que ele não tem sódio. Então, eu costumo usar esse sal. Só que tem que tomar muito cuidado. Porque bem pouquinho, ele já deixa bastante salgado. E agora, é só mexer, misturar muito bem. Ligar o fogo e dar uma refogadinha de leve aqui. Para depois eu acrescentar a água. E agora, enquanto a minha carne está na panela de pressão, né? Está começando a pegar pressão. Eu vou deixar por uma hora. Coloquei água suficiente para não ter que ficar preocupada, né? Se a água acabar, se a carne vai queimar. Então, eu já coloquei água suficiente. E aí, passando os minutos, eu dou uma chapalhada de leve na panela. Para saber se a água está pouca. Se vai precisar de eu interromper o cozimento dela, né? Mas eu vou deixar por uma hora. Para essa carne ficar bem cozida. Eu quero ela desmanchando mesmo. E enquanto isso, eu vou adiantar as outras coisas. Que é picar cebola, pimentão. Eu descascar o alho, enfim, né? Preparar, dar adiantamento para as outras coisas, tá bom? Aí, aqui, eu já piquei a cebola. O alho eu vou amassar. Já está aqui o dentinho. Eu vou amassar aqui nesse pilãozinho. E os pimentões, eu vou usar vermelho e o verde. Mas eu não vou picar eles pequenininhos. Eu vou deixar eles num tamanho grande. Por quê? Porque eu não quero consumir o pimentão. Eu não quero que ele desmanche na carne. Então, eu vou soltar o pedaço. É assim. Eu vou deixar ele só soltar o sabor. Eu não quero que ele desmanche junto com a carne, tá bom? Aí, aqui, é opcional. Para você que gosta de pimentão, então você coloca pimentão picadinho, normal. E aí, aqui, é opcional. Aí, agora, a carne já ficou cozida. Depois de uma hora aqui na pressão. Ó, tá bem molinha, desmanchando. Eu vou tirar ela, colocar em outra panela, para eu poder desfiar. E essa água aqui do cozimento, eu vou reutilizar ela de novo, tá? Tirar aqui os pedaços, ó. Tá desmanchando a carne bem cozida. Ó, pessoal. A carne ficou assim, ó. Toda desfiadinha. Eu consegui desfiar ela com dois galhos. Então, ela fica assim, ó. Agora, só fazer o próximo passo. Agora, aqui na panela, eu coloquei um fio de óleo, né? Pode ser também azeite. Mas, eu coloquei aqui um fiozinho de óleo. E vou refogar o alho e a cebola. Então, aqui na panela, eu coloquei um fiozinho de óleo. Aí, o alho já deu uma refogadinha aqui. Eu já vou acrescentar a cebola. Ó. 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 Vou acrescentar também os pimentões. E agora eu vou deixar refogando até os pimentões murchar um pouco. Como eu já falei para vocês antes, eu deixo o pimentão grande porque depois eu vou retirar da carne. Eu quero que ele deixe só o sabor. E agora, pessoal, eu vou colocar a carne desfiada que estava aqui reservada. Aí, depois que eu já coloquei aqui a carne, eu vou colocar o molho de tomate. A quantidade de molho eu estou usando um sachê. Mas como eu tinha um pouquinho no freezer congelado, eu vou estar usando ele também. Mas a quantidade de molho é opcional aí para você que quer com bastante sabor de molho de tomate, né? E agora, depois que eu já coloquei o molho de tomate, eu vou colocar todo aquele caldinho que a carne foi cozida. Então, todo esse caldinho aqui, ó, a gente vai aproveitar ele tudo. Agora, eu vou deixar cozinhar por mais tempo até esse caldo ficar bem grosso. Até ele derreter também esse pedaço de molho de tomate que estava congelado. E vai ficar maravilhoso, gente. O pimentão vai soltar aquele saborzinho todo gostoso e fica maravilhoso essa receitinha. Então, é isso. Eu vou colocar a tampa e vou deixar cozinhar aqui até reduzir essa quantidade de caldo que tem aqui. Então, agora que a carne já ficou pronta, já diminuiu aqui a quantidade de caldo, ó, assim tá bem melhor, né? Ficou mais grossinho, mas querendo deixar mais grosso, deixa mais tempo no fogo, pra mim tá ótimo assim. Quer deixar com esse caldinho porque quando ela esfriar, né, aí vai engrossar mais. Então, e é isso, gente. E o pimentão, eu vou retirar esses pedaços, ó. A carne já tá bem gostosa, pegou bastante sabor do pimentão. Então, eu não preciso mais do pimentão aqui dentro. Eu vou retirá-lo, jogar fora, né, que eu não vou consumir isso aqui não, tá? E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o like, tá? E de se inscrever no canal, se não for inscrito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa receita, ok? Beijo. Fiquem todos com Deus.